Muito bom dia pessoal, dá só uma olhada, tô aqui no comecinho da alcinha pertinho da Mirim e olha como está esse dia Choveu e fez frio dois dias e já abriu de novo o tempo, que maravilha, já tô aqui de bermuda, tô de camiseta Ah, esse sol tá quente, tá gostoso, não tá aquele sol super quente, tá muito gostoso, 22 graus E segundo a previsão, vai até sábado ou assim, domingo vai ser nublado, bom, eles erram bastante né Hoje a previsão é de 27 graus e amanhã, amanhã, hoje a previsão máxima é 24 graus, agora tá 22 Amanhã 27 graus máxima e sábado 31, então põe na sua agenda, prepare-se para vir pra Praia Grande Neste final de semana, ok? Pessoal, é o seguinte, em meio dia e meia, põe na sua agenda, daqui a pouco vai ter uma live E vamos falar sobre um apartamento de multipropriedade, como funciona todos os esclarecimentos Um apartamento de 86 mil reais, apenas 86 mil reais, totalmente mobiliado Com todos os 30, mais de 30 itens de lazer Pra você ter esse apartamento e você vai entender como é que funciona esse sistema De multipropriedade? É um apartamento pra temporada, não é pra você morar, ok? Então em meio dia e meia eu vou estar ao vivo com o dono da construtora E aí ele vai explicar tudo direitinho pra acabar com as dúvidas, ok? Falei todas as perguntas, aí você vai ver se é interessante pra você ou não Pra muita gente, já centenas de pessoas já compraram, inclusive eu Foi interessante e é interessante Seja pra você ter um imóvel de temporada Ou seja, pra você ter um imóvel simplesmente para investimento Como é o meu caso, tá bom? Então vamos lá gente, vamos seguir aqui pela ciclovia Estamos na praia da Oceã, dia lindo Maravilhoso, vamos ali até a estátua do Netuno, tá bom? E você vem comigo Muito bem, coisa linda, praia grande Olha só que manhã gostosa E aí? Já está se programando, se preparando pra vir passear na praia grande Final de semana, hoje mesmo Se estiver de férias, né? A criançada está de férias Por isso que está esse movimento da cidade, olha aí, que legal Passeando cachorrinho, casais, crianças, família na praia já Talgo cedo Olha, carrocela pra você passear, olha aí, que legal Tem um monte desses pela praia, espalhado pra você alugar Faz a relocação Eu gravei um vídeo explicando como é que funciona, né? Quais os valores médios aí Tá bom? Estou devendo gravar um vídeo passeando esse negócio aí Nas carrucelas Certo? É isso aí, pessoal Curta aí, compartilha, dá um like Seu comentário é muito importante, com certeza Tá bom? Olha que beleza, praia grande Muita gente aproveitando Olha só, estão trocando gramado Cuidando dos jardins Cuidando de todo Todo o embelezamento Dessa orla maravilhosa Certo? É isso aí, gente É isso aí, praia da Oceã Muito boa Já estamos chegando aqui na praça Na... Perto da estátua do Netuno, né? Que é um dos... É o mais antigo, talvez Ponto turístico da cidade E um dos mais visitados, com certeza Tá certo? Olha lá que beleza Olha lá Dona Carmen Rosa Gosta muito de ver a estátua do Netuno Tá aí o Totem da Oceã Totalmente reformado Prepara pra fazer um print aí, ó Prepara o print Olha lá Vai aparecer Oceã E a estátua do Netuno Aí, ó Tira foto da televisão Faz um print aí Compartilha nas redes sociais Coloca lá Guia turístico de Praia Grande Tá bom? E bora ver a praia mais um pouquinho de perto aqui Olha aí que beleza A Praia Grande Que delícia Ele apareceu mesmo O sol Aí é bom demais, hein? Um monte de gente na praia Já é férias, né gente? Ó, esquentou um pouquinho Corre pra praia É isso aí O mar não tá muito bonito, né? Porque quando chove Fica assim meio escuro, né? Fica mexendo na areia lá no fundo Então fica meio escuro Mas com certeza Sexta-feira já vai tá Não, hoje já aqui também é sexta Sábado já vai tá bem melhor Tá bom? É isso aí, pessoal Obrigado pelo carinho de vocês Lembrando que eu sou Corretor de imóveis Nosso canal De imóveis Bateu aí mil inscritos Já em cinquenta e Cinco dias Cinquenta e cinco dias Mil inscritos no canal de imóveis Já coloquei alguns imóveis lá Coloquei mais um ontem Vou colocar mais outro hoje Acabei de pegar um apartamento Ali na Aqui na Oceã Dois dormitórios Olha só Apartamento Dois dormitórios Totalmente reformado Porcelanato Dois dormitórios Cento e vinte mil Ó, duzentos e vinte mil Duzentos e vinte mil Dois dormitórios Tá? Então entre em contato Se já quiser conhecer esse imóvel Que eu trago pra vocês Cento e oitenta metros da praia Gente, dois minutos da praia Você chega Neste apartamento Tá bom? Então é isso Espero que tenha gostado desse passeio Logo cedo Saber como é que tá Nosso clima maravilhoso Da cidade De praia grande Tenha um ótimo dia Obrigado pelo carinho E eu vou fazer aquele minuto De silêncio Pra você ouvir o Pra você curtir aí O som do mar E curtir a praia Tá? Fazer aquele minutinho De silêncio Que vocês tanto gostam Por dois motivos Vocês gostam, né? Um porque vai ouvir O som do mar E outro porque eu paro De falar, né? Que beleza Que beleza Obrigado, gente Tenha um ótimo dia Se você puder curtir Compartilhar, tá bom? E o seu comentário É muito importante Tchau, tchau, gente Valeu